Irã 2, país de galho zero, né? Pra quem falou, cordar, sexta-feira, sete da manhã, vai ser aquele jogo monótono? Nem tanto. Primeiro tempo, um jogo muito disputado, mas Copa do Mundo sempre reserva emoções, né? E foi isso no final, né? O Irã vence por 2x0, tivemos a primeira expulsão, né? Goleiro Rennes acabou sendo expulso no lance com o Tareme, depois disso já no zacréscimo. Chesney, né? Zagueiro do Irã, marca o primeiro gol de fora da área nesta Copa, né? No 17º jogo dessa Copa, o primeiro gol de fora da área. Já no zacréscimo também, o Ressayen faz o segundo gol do Irã, um belo gol, dando uma cavadinha sobre o goleiro Ward. Vitória do Irã, que vai a 4 pontos, agora vai enfrentar a equipe dos Estados Unidos na última rodada. Já a País de Gales enfrenta a Inglaterra. O mais interessante dessa partida, ver a comoção e emoção das mulheres iranianas, elas que não têm permissão para ver futebol no seu país, mas no Qatar estão fazendo presença.